Agora é o coletivo dos meninos Boa tarde Torcida Pioense Deixa eu focar aqui Pronto, agora vai Olha, já começou Ainda tem o apoio Domina a bola, Êxodo da Vila Avança, Luizé Eduardo O narrador só apenas domina a bola Em cima da linha, em cima da linha Em cima da linha Passa, Luizé Eduardo Passa, Luizé Eduardo Pode ser, olha aí Olha pro desmarcado Solta bem aí Solta bem aí Ah, tem um ali Botando cadastro na chuteira Ei, ei, não é retardar o jogo Olha aí, modelinho Ih, amou contra o ataque Desarmado Já entortou o Enzo Olha aí, Luizé Eduardo Ei, da joga Chega pra conta Falta de ataque Vai, modelinho Vai, modelinho Tem dois Modelinho Modelinho tá na área Foi desarmado Agora o contra-ataque Tem três de azul na grande área Dá um passo pro Pablo Vai, Pablo O teu pai pra fora A bola ainda fez uma curva Antes de sair pela linha de fundo No momento o sol está se pondo Aqui em Teresina Oi, é fazer É me chamar pro braço O goleiro faz o milagre E sai pela lateral Bola na área Limpou Claro Chega a zaga pra cortar Com o jogador de preto E a zaga tira Vai, modelinho Oi É vocês três É vocês três Só tocar Presiona a marcação Toque de mão do Enzo Botou pra eu dominar a bola Vamos, vamos Salvo na bola Salvo na bola Calma, calma, espaço Vai, vai, vai Fazer o gol Olha, olha Olha, ele vira as costas Tocou pra ele mesmo Pode ser agora Pega o goleiro O goleiro não tem mão não É isso que eu digo Bate o goleiro Agarra com tranquilidade Vamos, vamos, vamos Boa, Daniel Boa, Daniel Boa, Daniel Boa, Daniel Bora, Kevin Vick Toca a bola Toca a bola Isso Toca a bola Isso Toca a bola Vamos, vamos Vamos, vamos Tira aí Ultra saco Vamos, vamos Parou O pau canto Falta a cobrada Tem a lateral do Zé Doado Tem a lateral do Zé Doado Tem a trás Olha aí Estilizou a jogada E é lateral Reversão, reversão Olha aí Tem gente na esquerda Tem gente na área Bora, Jão Lançamento Para o campo de ataque Corta Enzo da Vila Bora, Modelim Bora, Modelim Vai Cadê a gente na área Eu tô sentindo o cheiro Pra fora Agora Passa aí Pela lateral Vai, Elisão Dá combate E debala as pernas Chegou a cobertura Vai Passa todo mundo Passa todo mundo Olha, Modelim Tá sozinho Posição legal Tem impedimento Não juntou pentequinha Dá combate Falta sem bola Biro, Biro Falta sem bola Segunda coisa Aqui o VAR Bola, Zé A mamãe quer ver um gol Olha aí Ainda dá Ainda dá Chutou pra fora Olha aí A paçoca foi entregue Dominou Tem dois na área Contra três Chutou O goleiro defende Bate, rebate Corta a zaga Bate, ligandando Faz um gol Pra tua mãe Vê E o goleiro espalma Pra escanteio O Gabriel O Gabriel tá dando Dica pro adversário O Gabriel tá dando Dica pro adversário Vai Jogando Saiada Bora Pra Modelo Vê Pra Modelo Vê Olha pro gol Balançou 1x0 Após o chute Do filho Da Modelo O outro Pega a sobra E faz 1x0 Ruando Para o time De vermelho E faz 1x0 E segue A chance do gol De empate Tem dois Botou na frente O goleiro pega Com a mão Ora aí Vai Toca na esquerda Bora A Modelo Quer ver A Modelo Quer ver Um gol Pega o goleiro Ela é só tocar Ela é só tocar A lateral Vai Carrega O piano Ora aí Olha aí A Modelo Quer ver Um gol Balançou É gol Do filho Da Modelo O Andrei E para o time De azul Faz 2x0 É chutador É chutador Meu amigo O Andrei Filho Da Modelo Faz 2x0 Tem gente pedindo Bola aqui Sozinho Na esquerda Vai 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 Para a grande área Olha o gol Balançou Um pirusaço Do goleiro Quem foi que fez De vocês Qual é o nome dele Como Ayrton Diminui Para 2x1 No frangaço Do goleiro Vai Vai Segue 2x1 Para o time De vermelho Vai Batar De bico Para fora Na rede Pelo lado De fora Tiro de meta Olha aí Para a Modelo Ver E o Gabriel Está de gole Improvisado Deu uma canelada Na bola Ganhou Lateral da área Vamos ver o que acontece Bota na área Para ver o que acontece Tem o Silvio Devante Muro Era para ser o Pablo De empatar o jogo Lança 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 Agora Bora empatar Passa Pablo Passa Pablo Desarmado Aí o Victor Está pedindo O Kevin Victor Vamos perder a bola Ganhar no escanteio Está sozinho Está sozinho Está sozinho Livre de marcação Livre, leve e solto Bota na área Olha o que acontece Tirou de calcanhar Pegou a sobra Ah, chefe No empate O goleiro defende De novo Vai Experimenta o goleiro Bate Explode na defenda Olha o batido Explama o goleiro Na sobra Falta de ataque Ou é pênalti Falta de ataque Ou é pênalti Falta de ataque Bola Bola Luiz Eduardo Faz o corte Para frente Luiz Eduardo Para frente Luiz Eduardo Para frente Vai Sai da marcação Do Zé Eduardo Sai da marcação Dudu Recua no campo De defenda Para o João Olha o ladrão Para ninguém